Eu vou pedir você meu parente, minha parenta e Cristo Jesus que descansa essa cadeira um cadinho aí Pra juntos glorificar né, aleluia, eu estava ali pastora, olhando pra algumas pessoas Jesus falando comigo, meu Deus, eu vim aqui foi só pra adorar, glória a Deus, aleluia E Jesus falou, você vai ver o que é adorar, então eu já sei que você já sentiu a presença dele Mas eu quero te dizer, Jesus está aqui querido, e se Jesus está aqui, se prepare Porque de repente, você saiu da tua casa nessa tarde, pensando é só mais uma tarde da benção Mas essa é a tarde da benção que Deus marcou pra mudar a tua vida Essa é a tarde da benção que Deus marcou pra mudar a tua história Eu olhava pra aquela irmã que louvou aqui no conjunto e o Senhor falava comigo Valkyria, fala pra ela, xaraba canta, decanto defai, que grande a fúria do diabo contra a vida dela Satanás tem feito tudo pra pará-la, estabilizá-la, atingí-la Mas fala pra ela que se prepare, porque tenho eu algo novo, demanto defai, pra ela e pra casa dela Fala pra ela, Valkyria, que nesta tarde, xaraba canta, estou quebrando cadeias em favor dela Estou renovando, estou tocando, eu nem vou tocar em ti Mas se é verdade, papaizinho, renova, toca, 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 toca Eu não estou aqui pra brincar Eu quero dizer pra essa varoa aqui, xaraba canta, decanto defai Jesus te chamou no meio dos teus, demanto defai Eu não te conheço e nunca te vi, se não der tempo eu nem louvo, viu pastora Que eu sou ciente, se não der tempo eu nem louvo Mas Jesus te chamou no meio dos teus Porque tu aflige o teu coração desta maneira Porque muitos te olham por fora e pensam que está tudo bem Mas eu próprio Deus te contemplo E sei da angústia, sei do desespero Sei da tristeza que bate no teu coração, filha Mas fala assim pra ti, sou eu teu Deus Que te abraço, demanto defai aqui nesta tarde Eu te trouxe aqui pra te sustentar Pra te fortalecer Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, não Você vai sair daqui renovada, abraçada E tendo a certeza que tu é um projeto meu Tu é um vaso meu E fala assim pra ti, que dentro de 21 dias Entrego eu, o próprio Deus, algo nas tuas mãos Que muito alegrará teu coração Erga tua cabeça E não temas porque eu sou teu Deus Eu te sustento e eu te ajudo Eu estou sentindo Jesus aqui Aleluia, louvado seja Deus Eu estou sentindo papazinho Você precisa de um abraço Vem aqui que tem mais alguém que precisa E como meu tempo é muito pouco Vem aqui, vem devagarzinho Porque eu não vi, me perdoa Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus Abraça essa princesa bem aqui Que Jesus está te abraçando Está abraçando ela Cuidado com o pé dela Me perdoa meu amor, que eu não vi Viu? Glória a Deus Porque é grande a fúria do diabo Contra essa menina aqui, pastora Samara, mas Deus chamou essa menina aqui Foi como líder Ah, de manto de fai O diabo por várias vezes Está me dizendo aqui agora O Espírito Santo Abriu a sepultura dela Pediu para descer ela lá dentro E ela sabe Porque várias vezes Ela pensou agora é meu fim Acabou, já era Mas eu, o próprio Deus Fui lá, fechei a sepultura Acrescentei os dias de vida dela na terra Dei livramento E eu, o próprio Deus Fala assim para ti, filha Tenho eu um projeto contigo na terra Irei fazer algo na tua vida Extraordinário E muitos que te veem aqui Não vai te reconhecer Porque o que eu vou fazer É grandioso É poderoso Recebe o toque de Jesus Cadê a irmã para ficar atrás dela aqui? Jesus está quebrando cadeias Na vida dela aqui, ó Eu quero parar Mas Jesus está mandando Espírito da morte Que tem rodeado ela Eu te dou uma morte Na autoridade que me foi confiada O nome de Jesus Jesus está aqui Eu não vou louvar mais não Porque eu já tomei muito espaço Recebe Charabacanta O abraço de Jesus aqui A tua alma Tem gritado Charabacanta Tem implorado por ajuda Tem implorado por socorro Eu estou rupiando tudinho Eu quero que essa loira gata Que maravilhosa Abraça ela Porque o que Deus tem contigo Glória É forte É poderoso E através desse abraço aí Jesus está trazendo O refrigério para o coração dela Jesus está dizendo No ouvido dela Eu não te abandonei Eu não te esqueci Você não está sozinha É mentira do diabo Que você não presta É mentira do diabo Que você não tem valor Você é minha filha E eu tenho algo contigo Demanto E nesta tarde Visito eu A tua casa E dou vitória e livramento Recebe Em nome de Jesus Eu estou sentindo Jesus Eu quero parar Mas Jesus visita teu sangue aqui Viu? Jesus visita teu sangue aqui Jesus te livra Da cama de um hospital Jesus te livra Das mãos do médico Você não veio aqui Charaba canta De canta Nesta tarde Por acaso Você veio aqui Porque o próprio Deus Demanto De fai Te trouxe E além dele tocar No teu sangue Ele toca aqui Shhh 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 Recebe a cura aí Recebe a cura Demanto E tu irá testemunhar Porque o que papai Está fazendo aqui É milagre Recebe milagre Assim diz o Senhor Shhh Shhh Legenda Adriana Zanotto